Por onde passo deixo rastros, gotinhas pelo chão Por onde passo deixo pedaços do meu coração Cada caixinha que eu beber pra uma decepção Só esse fim de semana já bebi mais de um caminhão Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o cantador de latinhas Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o cantador de latinhas É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca Por onde passo deixo rastros, latinhas pelo chão Por onde passo deixo pedaços do meu coração Cada caixinha que eu beber pra uma decepção Só esse fim de semana já bebi mais de um caminhão Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o cantador de latinhas Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o cantador de latinhas É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca